Mais um medo aí pra você que tá cagado, paralisado, não querendo sair da CLT, porque você tem várias vozezinhas aí do ego te atormentando, então bora falar do medo do sucesso, que é o medo que muita gente sente, inclusive, excelentíssima aqui sentiu bastante durante um tempo, né? É verdade, não é? Pode falar, né? Aham! Claro que pode! Então, o que é o medo do sucesso? Pra uma galera que tá aí nesse período de transição, querendo criar um projeto próprio, né? Mais conectado com o seu propósito, com suas paixões, é aquele medo que o projeto ganhe proporções e traga problemas que você não imaginava ter ou imagina e por isso sente medo, que são mais responsabilidades, de você ter que lidar com coisas que você nunca teve que lidar. Então, por exemplo, você pode começar como MEI e não pagar imposto, olha que delícia, mas daqui a pouco vai ter que começar a pagar. E aí, se você for crescendo, você vai pagar o simples, que aí é 6.38, e aí vai ter que tomar a trolha, você vai ter que ter um contador, você talvez tenha que ter equipe, você vai ter mais exposição, você vai ter mais hater, você vai ter, além disso tudo, a responsabilidade do que você tem pra oferecer em termos de palavra, de conteúdo, de transformação. É que nem o grande sábio Ben Parker, com grandes poderes, trazem grandes responsabilidades, uma porra dessas, né? Mas é isso mesmo. Então, a primeira coisa, quando esse medo bater, é pensar, esse é um jogo que tu tá afim, que tu tá afim de jogar? Porque você não é obrigado a jogar esse jogo da grande responsabilidade ou de um monte de coisinha que você tá antecipando, aí tá te causando esse desconforto. Você não é obrigado a porra nenhuma. Isso é uma decisão sua. Então, esse é o primeiro ponto, você entender que, porra, isso daí é apenas um caminho, e se você tiver afim, você vai poder se ir em frente. E você, a qualquer momento, pode parar. Você pode travar o seu crescimento, você pode se contentar com tal nível e tá tudo bem. Talvez tenham outros medos relacionados aí nesse momento, mas a gente já vai falar. Segundo ponto é que você não precisa ficar vivendo no futuro, no momento que não existe, que é apenas ilusão, que só tá te trazendo mais ansiedade, que é a doença do século. As pessoas que não conseguem mais viver no presente e prestar atenção no próximo passo. Tá já vivendo 10, 15, 100 passos à frente, sofrendo só com a parte negativa. Nem pensando nas coisas positivas, né, desses passos. Minha sugestão é você não ficar viajando muito. Você pode planejar, você pode ter metas, você pode visualizar, mas você não ficar mais tempo nesse mundo aí do futuro. Esse é um mundo que não existe. Ainda mais no contexto atual, de conversas cada vez mais aceleradas, de dificuldade de controlar variáveis, de projetar cenários. Você tem que fazer plano de 3, 6 meses no máximo. Fazer plano de 5 anos, 3 anos é total uma exorbação mental. Você pode ter visão. É diferente de plano operacional. Então não fique tanto no futuro, só na parte da sofrência do futuro. Esse é outro ponto. Se você quiser minimizar um pouco, Ah, não consigo, eu preciso projetar, eu preciso estar lá na frente, eu preciso pensar no futuro. Pensa no lado positivo também. Desenha, bota no papel. Escreva. Se eu atingir tal sucesso, ou tal ponto, olha tudo que vai vir de positivo. Aí você bota todas as consequências positivas. E do lado, bota as consequências negativas que estão te atormentando aí. Porque senão você só fica na coisa subjetiva da cabeça, das vozes internas. E é muito fácil ficar alimentando esse medo. Mas alimenta a parte sábia também de tudo que você vai conquistar. Sua liberdade financeira, seu impacto. Você conseguir levar o seu projeto para mais pessoas. Você conseguir gerar mais transformações. Você conseguir mudar a vida de pessoas, de empresas, do seu público. Então, tem muita coisa positiva foda que você tem que contrabalancear com a equação dos medos, das coisas ruins e tal. Então isso aí vai trazer um pouquinho de luz e razão para essa linguagem negativa que está te atormentando aí. Então, filhão, para de ficar vivendo medos que ainda não existem. Porque isso daí só vai desgastar a sua beleza. Vai te envelhecer, vai te dar ruga. Então, viva o presente focado aí no caminhar. Porque o caminhar que é o tesão da parada. Faça o caminhar, vale a pena. Faça o dia a dia estar gostoso. Os problemas que você está resolvendo agora serem os bons problemas. Foca nisso. Porque isso é realidade. O agora, o presente, o poder do agora. 30, em cada 32 livros de desenvolvimento pessoal falam desse conceito. Então, aplique. Porque é uma parada óbvia e que vai te trazer uma presença mais plena em relação ao que importa. Então, minimize esses medos todos aí do futuro. Viva o agora. E se você acha que essa mensagem fez sentido, dá o seu like. Bota o seu comentário aí, suas perguntas. Mas, acima de tudo, envia esse vídeo para quem você acredita que esteja com esse questionamento. Sobre, pô, está num momento de crescimento. Está se travando aí com medo de todos os problemas futuros. De repente, você vai poder plantar uma sementinha de valor lá. Ou compartilha em grupo. Faz o que você quiser aí. Manda. Vamos mandar para o mundo esses conteúdos aí. Porque, sem dúvida, você vai estar gerando ainda mais valor. E, se você quiser, ajuda. Minha orientação, atoria e tal. Tem um monte de formato legal aí na descrição. Dá uma olhada. Porque, sem dúvida, você vai se identificar com alguma. Para conseguir se libertar da CLT com mais segurança. Evite o seu chefe. Desenhar o estilo de vida. Pés descalços. Mais liberdade. Mais alinhamento aí, porque é importante. Beleza? Volta comigo na jornada. Valeu!